Olá, tudo bem? Hoje eu quero dar uma dica pra você, você que pretende morar em um condomínio, faça como essa família. A Construtora União pegou um imóvel de menor valor e construiu a casa de acordo com o gosto desses clientes. Tem 140 metros quadrados de construção, custou apenas 700 mil reais já incluso o lote, tudo isso aqui no Alphaville, um condomínio renomado com todos os itens de lazer e segurança. Se você quer saber como funciona ou quer conhecer as nossas obras ou até mesmo falar com profissionais ou com os nossos clientes que já fizeram o sonho da casa própria junto com a Construtora União, nós estamos à disposição. Eu te convido a conhecer essa belíssima casa que você pode construir uma do mês da mesma forma por apenas 700 mil reais. Vamos conhecer? Música 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 Esse cliente pode opinar em todos os detalhes, inclusive na parte de instalação elétrica, na parte de plantas e projetos, além de contar também com assessoria completa de profissionais para dar toda assessoria. Podendo escolher piso, revestimento, cada detalhe da sua casa você consegue construir junto com a Construtora União. Venha ser um cliente feliz, Construtora União, você sonha, nós realizamos. Música